A vigésima primeira ramificação, a última ramificação da lei de Gézel, a lei de Gézel, a lei de roubo, nós vimos vários tipos de roubo, começamos a ver o conceito do furto, depois o roubo propriamente dito, vimos também praticamente a pessoa tomar uma posse que é do outro e inveja, depois vimos também a cobiça, depois vimos as questões relacionadas ao mundo dos negócios e depois começamos a ver as questões dos danos. Então a gente está na última questão do dano, mais uma vez a gente está lidando aqui com uma ramificação que é citada pelo Narmanides, o Narmanides vai dizer lá no comentário dele de Bereshit, capítulo 34, versículo 13, que a lei, a sete leis, ela legisla também sobre tudo aquilo relacionado entre o conceito do ser humano para com seu próximo, tudo o que possa envolver, tornar uma sociedade equilibrada, ou seja, uma sociedade estável, uma sociedade realmente que esteja propensa a construir caminhos de paz, dar queixalão, caminhos de paz, aqui os caminhos de Torá, os caminhos de paz, que são encontrados dentro dessas ramificações do Narmanides. Então, lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 33, as questões dos danos, a gente sempre está lidando com a paraxá Mishpatim, depois da paraxá Itró, vem a paraxá Mishpatim, e aí nós vimos diversos tipos de julgamentos, de sentenças, relacionadas a detalhes sobre a convivência de uma pessoa para com o seu próximo, a gente chamava isso de leis civis, há muito tempo atrás, chamava isso de leis civis, no entanto, são leis realmente a tornar a civilização mais segura. Êxodo 21, versículo 33, está escrito, e se alguém abriu uma cova? E se alguém abriu uma cova? Então, daqui a gente aprende que nós não devemos causar danos por poços abertos, objetos perigosos, deixados em locais públicos. Um gentil que deliberadamente deixa perigos em locais públicos para causar ferimentos é equivalente a um ladrão e receberia pena capital por seu crime, hoje somente, é claro, pelas mãos dos céus, mas um gentil que foi simplesmente descuidado e involuntariamente colocou outros em perigo, está na categoria de um pecador acidental e não recebe nenhuma punição ou tem qualquer responsabilidade financeira sobre as leis noéticas básicas. No entanto, espera-se moralmente que os gentios racídicos, ou seja, os benenoa, imponham regras necessárias para garantir que as pessoas tenham cautela razoável para deixar perigos em locais públicos e concedam indenizações conforme necessário. Então, daqui a gente aprende o seguinte. O ensinamento aqui é qual? O ensinamento é o seguinte, gente. Nós devemos remover tudo aquilo que pode causar algum tipo de dano a alguém. Todo tipo de dano causado contra alguém, tudo aquilo que possa ser uma armadilha, tudo aquilo que possa causar um acidente, tudo aquilo que realmente possa colocar a vida do seu próximo em perigo, ou de maneira responsável, ou de maneira irresponsável. Nós devemos sempre estar atentos a todas essas situações que possam prejudicar a outro. Na Torá, isso é chamado de alguém abrir uma cova. Muitas vezes a pessoa lá abria uma cova e a outra pessoa caía dentro dela. Vamos lembrar? Naquela época, a sociedade era uma sociedade bem agrícola. Então, de repente, se você abria, alguém caía. Alguém poderia se acidentar. Hoje em dia, é qualquer tipo de perigo que você possa incluir no dia a dia, no trajeto de alguém, no caminho de alguém, onde passam pessoas. Então, nós temos que remover. Na prática, isso envolve vários detalhes. Na prática. Vamos lá. Um dos maiores problemas acidentais de acidente do trabalho é qual? Objetos furocortantes. São os que mais causam acidentes no trabalho. São objetos furocortantes. Então, sempre devemos ter total cuidado com qualquer objeto que possa furar, que possa cortar, é gilete, é agulha, é prego, tudo isso. Então, nós devemos sempre estar sendo responsáveis e tirando do trajeto das pessoas e evitando que as pessoas possam machucar. Claro, tem gente que machuca sem a gente contribuir com isso. Tem gente que machuca por machucou também, porque ela própria esqueceu. Estamos falando de algo que realmente a pessoa tem a noção. Um tipo de prejuízo que ela ocasiona ao outro bem voluntário mesmo. Ou seja, ele tomou a iniciativa de fazer isso. Muitas vezes, isso também envolve ter pessoa que tem idoso em casa. Tem um idoso em casa, casca de banana, casca de banana no chão, recolher. O trajeto que pode fazer o idoso tropeçar, se machucar. Muitas vezes, o idoso anda arrastando o pé, na grande maioria dos idosos que eu conheço. Eles arrastam o pé e, de repente, qualquer tapete pode ocasionar um tipo de dano sério na pessoa. Ou qualquer coisa que possa fazer escorregar ou machucar. E por aí vai. Vários detalhes. Então, tudo isso que pode ocasionar um acidente, nós temos a obrigação de remover. Casas acidentais, geralmente. Falta de responsabilidade na construção civil, muitas vezes, ocasionam tragédias na vida de muitas pessoas. Laudos errôneos. Laudos errôneos que podem prejudicar a vida de pessoas. Então, muitas vezes, são laudos errôneos. Muitas vezes, é economia e subtração dentro do material para a construção de algum tipo de fundação, que pode ocasionar tragédias. Então, todos esses tipos de acidentes ocasionais devem ser evitados. Devem ser evitáveis. E, é claro, a gente está falando aqui de coisas que a gente possa contribuir diretamente com isso. Práticas que a gente contribui diretamente. O Narmanides Bereshit, 34.13, vai dizer que a lei não ética de estabelecer tribunais de justiça, que é a sétima lei, vai incluir detalhes de danos semelhantes aos dos judeus, e exigir que os tribunais não éticos executem um deliberado dano, ou seu vizinho, através de colocar a vida do seu próximo em risco. Ou seja, colocou a vida do outro em risco, a pessoa está cometendo uma transgressão. Aquele que pode remover um perigo, que pode livrar a pessoa de uma coisa pior, de um mal pior, de um mal pior também é demais, de um mal, de um mal, e ele tem como evitar isso. Você viu, passa pela rua, esse dever é civil, tá, gente? Muitas vezes você não dever é civil, o dever é de cidadão mesmo. As pessoas passam pelas ruas e vê aquilo que, olha, observou aquilo, vai ocasionar uma tragédia, vai ferir alguém, vai machucar alguém, pega e remove, pega e remove. Ali, a sua função, a sua missão espiritual daquele momento ali é remover. É só remover aquele perigo. É claro, construção civil já é um outro detalhe, é um caso de lei realmente que tem que ser observado com mais responsabilidade e quem tem que fazer isso é um fiscal, né? Se você sair por aí fiscalizando as construções civis, os engenheiros vão ficar um pouco bravos com vocês. Mas a que está sob a sua custódia, é claro que é dever você fiscalizar. Então, essa fiscalização cotidiana também nossa, na nossa vida diária, entendendo que o bem-estar do próximo é o meu bem-estar. A sociedade é una. Achei é uno. A sociedade também é. Muitas vezes, essas fronteiras que existem entre os países, essas divisas que existem, elas têm uma responsabilidade geográfica, geopolítica. Mas o ser humano em si, o ser humano, ele descende de um casal. Todo ser humano descende. Então, todo ser humano, ele acaba se tendo, sim, uma responsabilidade pelo amparo do outro, pelo acidente do outro, pelo cuidado que ele deve ter com o próximo, de estar prestando atenção. Porque livrar o outro de algum tipo de mal, também livrar-se próprio, muitas vezes. Então, nós devemos entender que não deixamos vidro quebrado ou outros objetos pontiagudos por onde quer que as pessoas andem. Não deixar valas abertas, ruas sem calçamento, que podem ocasionar acidentes. Remover os perigos do trajeto de outras pessoas. Não jogar objetos que podem acidentar pessoas em vias públicas. Não jogar lixo em locais públicos, pois, como uma chuva e bueiros entupidos, podem ocasionar um grande estrago. É claro que a gente está falando aqui de uma forma bem superficial dentro da Laha. Ou seja, a Laha, ela requer o quê? Aquilo que você tem que fazer. É claro que a gente tem também a parte mais escondida disso tudo, a parte mais elevada, a essência disso tudo. E a essência disso, como já expliquei em outras ocasiões, é o cuidado, o temor a Deus. É o temor a Deus. O temor que cada ser humano tem que despertar dentro de si. Cuidado que cada pessoa tem que ter e entender que Hashem sempre está no governo de tudo e sempre vê todas as coisas. Logo, se eu acredito realmente que Hashem governa o mundo e que ele está vendo tudo e toda a situação, ele está presente, isso tem que despertar em mim um temor para ser responsável diante de perigos e remoção de perigos. Hashem está vendo naquele momento. Você tem uma missão espiritual. A sua missão é evitar que outras pessoas sejam prejudicadas. O prejuízo, muitas vezes, de um objeto pontiagudo pode ser sério. Pode ser sério. Não é todo mundo que está com o antitetânico em dia. Muitas vezes, a pessoa pode perder um mês, um mês de trabalho e pode ser lesada realmente pela falta de responsabilidade de alguém. Então, nós devemos sempre estar atentos a essas questões e olhar com um olhar bem cuidadoso para ser luz para as pessoas, para iluminar a vida das pessoas.